Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Também temos aqui o LG, fala LG, temos aqui também o Papoca Menino, Prisim, Wellington, e o João Santos, e tem alguém aí com retorno, então vamos lá galera, lembrando que essa corridinha é gravada aqui no Playstation 3, juntamente com essa galera da hora, dessa calma muito longa que vocês pediram e eles voltaram, tipo os pequenos preços do McDonald's, eu voltei, essa corrida aqui ela é curta, viu velho, ela é curta, e é mais bacana, mais bacana. Ô Dato, você pegou suas Coca-Cola lá no McDonald's? É uma puta! Eu nem tô sabendo disso. Eu voltei, voltei. Mano, eu não tô tomando Coca não, velho. Explodiu lindo. Explodiu. Eu tô evitando de tomar refrigerante, velho, porque senão eu não vou chegar na meta que eu preciso chegar de peso, porque eu preciso fazer uma cirurgia e aí eu vou me foder mais ainda. Outra, tá? Outra. Tá foda pro teu lado, então, mano. É, mano, o bagulho tá louco. Ainda vai gravar agora? Eu decidi, né, tô gravando. Eu decidi não querer ser mais bacon. Bacon. O LG também devia decidir isso aí, mano. Vamos lá, vamos decidir. Quem beija assim é porque quer, porque gosta. Vem aqui, Snake, decidir. Senta aqui um pouquinho que eu te arranco bosta. Ah, cara, eu não tô conseguindo passar essa parte, eu vou roubar. Nossa senhora, o cara foi ali sozinho e falou. Quem é o cara doentite? Vai, Snake, dá uma risada aí que eu tava com saudade, cara. O Snake tem um saco de risada pronto, né? Se for pra ele dar uma risada, ele vai e solta, tá ligado? Não precisa nem falar nada pro cara, velho. É um demente mesmo. Eita, Giovana, e agora? E agora? E agora? Eu acredito... Eu caí no meu lado. Dorirorororinai. É, Dorirororinai, Snake. Não, não faz isso não, tiozão. Vai, vai, volta, 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 volta. O bagulho aqui acho que tinha que ser GTA, viu, mano? Pra pegar a última rampa doida aqui, ó. Não precisa não, mano. Pra pegar a última rampa? Eu acho que sim. Sei lá. Precisa. Dorororororinai. Oh, nice. Eu vou ter que passar. Do lado pra roubar. Falou, galera! Ganhei! Chupesnake, seu bosta! Seu calhoca. Ah, nada tem emprego, galera, mano. Eu queria dedicar esse vídeo ao cara que namora dois anos e meio e ainda é virgem. Meu amigo papoca. Último cearense virgem, mano. Último cearense virgem. Não tem o último americano virgem? É o último cearense virgem da face da terra. Meu parceiro papoca, o menino do... Sobrinho do Didi. Mocó, sorrisal. Colesterol. Eu tô vendo aqui, o Snake vai tomar renda em si. É isso mesmo? É isso mesmo, produção? É, é isso mesmo. Você tá disentor, né, Snake? Tô? Se fuder que você não vai dar pra pegar o Snake pra tomar ele em si. Snake, o que aconteceu, Snake? Meu Deus, galera. Então é basicamente isso. Se você gostou, deixa aquele like favorito pra ajudar na avaliação e na divulgação. Se você gostou mais ainda, deixe o favoritex aí, compartilha nas suas redes sociais. Queria agradecer a presença do Snake, Prisim, João Vitor, LG, Wellington, João Santos. E queria falar pro papoca, pra ele não ficar assim não, cara. Quem sabe com 5 anos ele consegue tirar o selinho da bunda dele. Ou um casamento. Ou casa, cara. Ou casa, pra comer tem que casar. Então é isso aí. Adoro isso. Adoro, adoro. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E... Fui! E o papoca é virgem.